Super Lupa! Sim, Super Lupa! É... Super Lupa! Uma aventura viverei e conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará que Deus tem o controle O grande e o pequeno juntos veremos Com Super Lupa conhecerei O grande e o universo e suas cores com a ciência eu entenderei Uma aventura viverei e conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará que Deus tem o controle Que Deus tem o controle Super Lupa! Deus e a ciência! Você está esquisito! Você está esquisito! Você também, Loro Segura! Parece que você foi desenhado! A mim parece que somos quadrinhos, Hermanitos! Você diz como um quadrinho? Uma tirinha gômica? É meu sonho estar em uma historinha em quadrinhos! Muito magnífico! Deveríamos todos ser em quadrinhos! Nós todos deveríamos! Todos nós deveríamos! Inclusive os cientistas também! Ah, já entendemos! Ah, sim! Hermanitos, seria muito super legal, mega English incrível! O que você disse, Corvo Pepe? É uma expressão americomexicana, pessoal! Pensando bem, eu não quero mais ser desenho de quadrinhos! Eu vou ter mais trabalho! E eu não gosto da ideia! O Macaco John e os cientistas já nos dão muito trabalho! Você não teria mais trabalho, Loro Segura! Eles apenas desenhariam você e você sairia desenhado! E você não seria você? Ah, eu também não quero ser parte de um quadrinho! Sabe, algo trágico sempre acontece nos quadrinhos, eu garanto! Fica tudo preto, e de repente aparecem anomatopeias de golpes e coisas assim! Ah, anomatopeias o quê? Cuidado! Ah! O que que foi? Doutora Cléo, que ótimo encontrá-la por aqui! Sabe, eu estava pensando assim em um desafio à moda antiga, um duelo! Aqui, agora! Topa ou não topa? Topou! Gostei, doutor Boris! Mas peraí, não estou vendo nenhuma espada, nem lança... Não, não, doutora, porque não é esgrima! Olha, o jogo de hoje tem apenas uma regra! Podemos usar exclusivamente onomatopeias! Ono o quê? Onomatopeias, doutora, são palavras usadas para definir sons! Olha, peraí aqui, eu tenho aqui comigo algumas cartas, certo? E em cada carta tem itens! E você precisará definir estes itens pelos sons que produzem! Aquele que conseguir mais itens, no menor tempo, vence! Ah, gostei disso, doutor! Eu topo! Então vamos lá! E vi o tempo da doutora Cléo na tela! Preparada? Sim, sim, sim! Primeira rodada! Atenção! Respira! Chuva! Pim-pom, pim-pom, pim-pom! Batida de carro! Crash! Queda! Plot! Relógio! Tic-tac, tic-tac, tic-tac! Batida na porta! Top, top! Ah! Uhul! É, até que você foi bem! Meia vez, vamos lá! Tire uma carta aleatória! Vamos! Ah, tá bom! E enfim, por favor, tempo do doutor Boris na tela! E vamos lá! Cachorro! Au! Au! Explosão! Uhul! Tiro! Bem bem! Galo cantando! Balconicão! Gatinho! Iu! Ai, rô! É Boris! Bela, é tic-tac, miau! Miau, miau, miau! Tire uma carta aleatória! Tire uma carta aleatória! Tire uma carta aleatória! Tire uma carta aleatória! Ai, eu gostei disso! Eu também! Vamos ficar aqui uma aleatória! Não, antes não, né? Não, não tinha nada! Ah, você tá olhando aí? Não, mas eu... Doutora, como pode duvidar de mim? Vamos lá, escolha você a carta pra mim, então! Boa! Tire uma carta! Você escolheu a carta que você mesmo vai responder, não adiantou de nada, mas vamos lá! Árvore! Boa! Floresta! Au! Oi, eu sou a Heidi, a inteligência artificial criada pelos cientistas! Noc, noc, hum, hum, tic-tac, rim, são onomatopeias que são muito usadas em quadrinhos atuais para denotar sons, as janelas de diálogo também são usadas onde são as conversas e as fotos de ação que explicam os movimentos. Aliás, o primeiro quadrinho de história da Bíblia foi um manuscrito ao qual foi utilizado 747 ilustrações adicionadas de maneira animada para explicar as histórias da Sagrada Escrita. Atualmente, existem quadrinhos de muitas editoras com as histórias da Bíblia e totalmente fiéis às histórias. Existem também Bíblias com fotos para todas as idades e com explicações e narrativas mais limitadas, especialmente para crianças mais novas. Doutora, 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 eu nem tinha te visto aí. O que aconteceu, doutora? Ai, 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 hoje eu não tô bem, sabe? Eu não tô conseguindo acertar esses cálculos, eu não consigo! Calma, doutora, calma. Me tem aqui. Olha lá, fique animada, doutora. Fique feliz. Ai, amigos! Me desculpem, é porque eu tô meio estressada hoje. Ai, não se preocupe, doutora, agora vai ficar tudo bem. Seja, seja, seja bem-vinda também a essa, a esse programa super hipa-pimpa, que você vai aprender de tudo, até, até a relaxar, tá bom? A relaxar? Se você não me conhece, eu sou o doutor Hélio Polônio do Nascimento. E eu sou a Maria, 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 vou ter... Ah, sim, calma, doutora. E a experiência de hoje vai deixar você tranquila, tranquila, e você pode fazer aí na sua casa também, viu? E é muito simples o que você vai precisar. Olha, elásticos e papel. Só isso. E a gente vai fazer o quê? Bolinha de elástico, doutora. E é muito simples. Olha só, doutora, olha o que você vai fazer. Pegue o papel, doutora, pega o papel. Respira. Respira, pega o papel. Não sei não se isso vai me deixar calma. Pegue aqui o papel, doutora, doutora hipotenusa. Peguei, peguei. Agora amasse o papel, amasse o papel. Com mais calma, doutora. Amasse, isso, isso. Pega mais uma folha, mais uma folha, doutora, mais uma. Vai, isso, agora amasse tudo. Isso, não, calma, doutora, respire, isso. Agora pegue o elástico e faça isso, doutora, assim. Olha, olha que gostoso. E você vai fazer isso até virar uma bola enorme de elástico. Olha que gostoso. Vamos lá, doutora. Olha, que interessante. Olha, 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 assim, ó. Vamos lá, vamos enrolar. Faz isso aí na sua casa. Olha, olha, já tá sentindo, doutora? Olha. Ó, ó. E não é que você tinha razão? Isso, doutora, respire, ó. Solte o ar. Isso, isso. Às vezes é importante desconectar do mundo, não é mesmo, doutor Hélio? É o que eu vivo te falando, doutora. Você precisa relaxar, doutora. Olha, olha, olha isso. Mas isso demora, né? Não dá pra fazer. Calma, doutora, relaxe. Vamos lá, pessoal. Em casa, como é que tá aí? Como é que tá aí? Fala pra mim. Não, não. Como é que tá? Tá fazendo direitinho? Faz direitinho. E depois você vai postar pra mim. Eu quero ver, viu? Vou continuar ali pra ela ficar mais relaxada. Vamos lá. Ih, também demora tanto que como é que não vai relaxar, né? Ó, vai ficar assim, ó. Uau! Olha, tá vendo, doutora? Eu já até fiz várias. Sim, então é isso, pessoal. Faça na sua casa, poste pra gente lá no Instagram. Você vai ver como é legal, viu? E não se esqueça, o que sabemos é quase nada. Portanto, precisamos aprender mais e mais. Conhecimento não sai demais. Faz lá, vamos lá. Respira comigo. Eu fiquei mais calma. Enrole, enrole, doutora. Está melhor? Eu tô. Tá vendo, doutora? Venha comigo, venha comigo. A mensagem de Cristo, segundo o próprio Deus, deve ser levada a todo mundo. E assim, Jesus voltará à terra para resgatar aos que creem em sua palavra. Mas como podemos levar a palavra a todo mundo? A Bíblia, com ilustrações em quadrinhos, é um exemplo. As comunicações e a internet são outras maneiras de cumprir essa missão. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 47, encontramos. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Já em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, encontramos. Ide por todo mundo e preguem o Evangelho para todas as pessoas. Se você vai produzir quadrinhos, faça com eles, que eles carreguem uma mensagem positiva, de conforto e de ajuda para as pessoas. E lembre-se sempre de levar a mensagem de Deus, para que Jesus volte mais depressa para nos buscar. Ai, me dói, dói todinho. Você entendeu o que é uma nootopeia? Sim, eu entendi do jeito mais difícil. Eu posso pensar em um... Nham, 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 algumas... Isso é muito fácil. Nham, nham significa comer. Isso não vale. A cientista disse isso primeiro. É que a única coisa que eu consigo pensar agora é comer. Vamos comer então. Temos que ter cuidado com o tigre, para ele não nos atacar novamente. Ah, sim, viu? Eu trouxe essas armas de defesa aqui, já que não podemos voar tão rápido agora. Mas não vamos incitar a violência, Corvo Pepe. Eu tenho certeza que se pedimos ajuda a Deus, ele vai ajudar e nos proteger. E nada vai atacar-nos. Ah, ok. Vamos pedir ajuda a Deus. Então... Crianças, fiquem aí. Voltamos já já. Ah, eu preciso de inspiração. Eu preciso de inspiração para criar. Doutora, eu gosto muito de ler, mas todas essas páginas estão escritas. Eu preciso de uma página em branco para criar. Ai, não vai me dizer que vai começar com aqueles seus delírios, malucos. Não, não são delírios. Doutora, veja como é que eu posso criar com tantas palavras que já estão escritas. Criar? Veja bem, ler é uma das melhores coisas do mundo. Mas eu queria poder criar também. E aqui não tem um espacinho para eu criar. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor para criar. É? É o quê? Nós podemos simular um quadro em branco. E pintar. Você sabe que eu sou muito boa em pintar, não é mesmo? Você é muito boa, é. Mais ou menos. Ah, que mais ou menos. Tá bom. Uma página em branco, uma tela em branco, é isso? Isso, uma tela em branco. Cadê, eu venho botar. Vê, doutora, vamos rápido. Vamos lá, eu estou muito empolgada. Ai, eu estou mais. Uou! Ai, que demais! Muito bem, doutora! Nós somos navegadores da imaginação. Ah, eu adorei isso. Você está muito elegante, doutor Bauris Belo. Como é? Você está muito elegante. Ah, muito obrigado por ela. Vamos lá. Enfim, doutora, solte a sua imaginação. Vamos! Ok, é uma bala de canhão. Uau! Que demais! Muito bem, que imaginativa. Continue, continue. É, agora... Deixa eu pensar. Estou te vendo aqui. É, um barco medieval. É, um barco medieval. Uou! Uou! Que demais! Que legal, que demais! Vamos lá, o que mais? O que mais? Vamos! Hum, mas ainda... Ah, calma, Bauris. Ainda está tudo muito simples. Simples? Uau! Deixa eu pensar o que eu poderia... Já sei! Já sei! Ao invés do mar, vamos navegar pelo espaço sideral. Uau! 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 Uau, doutora! Que tremenda a imaginação, não é? Olha, dá para ver as estrelinhas aqui. Que demais! Bom, agora a parte difícil. Crie os nossos diálogos. Vamos ver. Tá bom. Vamos lá, então. Bauris Belo fala... Pior que isso, só ser atingido por um raio. Que demais! Ah, tutoripotenusa responde... Ou por um diâmetro que é duas vezes maior. Ah, o diâmetro é duas vezes maior que o raio. Peguei, peguei. Ai, que péssima, Piara. Mas tá bom. Péssima! Eu sou boa nisso. Eu avisei! Ah! 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 Eu queria que o doutor Bauris estivesse aqui. Eu tenho uma dúvida. Ah, e qual? Qual, doutora Cléo? Cômica e quadrinhos são a mesma coisa? Ah, não. Essa eu sei. Cômica são histórias curtas e cômicas que a gente encontra em revistinhas, livros e jornais. Já revistas em quadrinhos têm uma história maior, como essa. Essa daqui que a gente tá lendo nessas revistinhas. Entendi. E você acredita, doutor Hélio, que eu nunca tinha lido uma dessas? Ok. Você nunca leu uma história em quadrinhos? Não. Ah, mas você tem que entender também, né? Eu cresci em um motorhome, viajando pelo mundo, então eu não tinha esse hábito. Ai, doutora, doutora. Então eu vou te dar várias dicas. Ai, que demais. Por favor. Começando pelos super-heróis. Super-heróis? Doutora, olha, tem uma história de um super-herói que assim, ele tá assim num laboratório, assim, como esse aqui, sabe? Como esse? Sim, como esse, assim. Aí ele vai fazer um passeio com uma câmera na mão, e aí tem um galo, tem umas aranhinhas, sabe? E essas aranhinhas, elas estão assim, bem andando no laboratório, aí chega e pica ele. E aí, doutor? Claro que ele faz. Ai, 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 doeu um pouquinho. É verdade. Aí daqui a pouco, ele começa a ter uns negócios assim, uns... Ai, que estranho isso. Não, e é muito interessante que ele começa a jogar tenhas, tenhas por tudo que é canto. Aí ele começa a subir na parede. É maravilhoso, doutora. Você nunca leu essa história? Não, ele se transformou em tipo uma aranha. É, ele tipo virou uma coisa de aranha, assim. Isso é maravilhoso. Interessante. Aí é muito legal. Aí tem outro também, que ele também tá num laboratório. Tudo, então, um laboratório, tá num laboratório que nem esse aqui, assim, sabe? Outro de laboratório? Sim, no laboratório. Aí, aí, aí tem um negócio assim, uma câmera que ele abre, assim, uma câmera brincandona, aí ele entra assim na câmera, assim, aí ele fica lá dentro, assim, ai, uma câmera. Você sabia que existe uma história em quadrinhos chamada a Bíblia? Sim, isso é. Foi publicada em 1977 e 1978 pela famosa editora Bruggea, na Espanha. Este modelo bíblico, tipo de desenho animado, tinha ilustrações muito elaboradas e atraentes, junto com textos dramáticos de histórias de a Bíblia de Adão e Eva, através de Abraão, Jacó, Sansão e muitos outros, até mesmo a vida de Jesus e o ministério dos apóstolos. Certamente uma interessante proposta que muitas crianças daqueles anos leram e que serviu para que muitos conhecessem o amor de Deus. Ah, nada como uma ideia brilhante para unir os nossos talentos e eternizar o nosso conhecimento através de uma publicação lúdica e despretensiosa, claro. Se eu não gostasse tanto do que eu estou fazendo agora, eu ia mandar você falar menos. Bem menos. Afinal, excelentes grafuros, hein, doutora? Você realmente tem o dom diferente de certas pessoas, né, doutora Cleo? O que foi? Pode falar. Fala logo. Ah, apesar, doutor, queria saber qual que é o seu papel aqui, hein? Como assim? Como assim qual é o meu papel? Eu sou a mente criativa por trás dessa história toda. Eu criei o enredo que consiste em, preste atenção, preste atenção, quatro cientistas malucos de diferentes áreas do conhecimento da ciência, aprontando todas em um laboratório no meio da floresta. Mas peraí, ô, doutor Boris, isso daí não é um enredo, não. Isso daí é uma biografia. Nossa, por sinal. Sem tirar, nem pôr. Doutora, doutora Cleo, realmente, olha, é verdade. Que coincidência, não é? Coincidência, coincidência, doutor. Na verdade, isso é plágico. Hum, aliás, originalidade hoje em dia é bem difícil de se encontrar. Pronto na Bíblia. Na Bíblia, a gente encontra um artista que ele é inenarrável. E sem comparação. Eu vou ler um versículo pra vocês. Tá em Gênesis, capítulo 1, bem no comecinho da Bíblia. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso sim é brilhante. Criado nada. Pará. Pará. Este é o verbo criar em hebraico, extraído deste mesmo trecho no escrito original. Sabe? Pará significa criar daquilo que é inexistente. Algo somente Deus pode fazer. Olha aqui que bonito. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Que tal nós criarmos onomatopeias? Para as nossas personagens? Algo que os representasse? Que tal? Eu já sei. Olha, olha. Eu gosto. A minha é... Flash. A minha é... Bibi. Eu estou sempre com pressa, né? Bom, como eu gosto muito de floresta e tudo mais, e eu amo elefantes, a minha vai ser... Eu como penso, tenho várias ideias, mas eu é... Boing! Gostei. E o Flash, vocês entenderam o que é? Boing, boing! Boing! Bibi! Bibi! Eu gostei do céu, doutora. Vamos desenhar. Vamos desenhar. Vamos terminar nossas histórias. Não, não dá tão bom. Vamos desenhar aquilo e terminaram a doutora. Eu posso? Não. Doutora, olha isso. É engraçado. Eu desenho elefante. Eu quero esperar. Tá tão escuro que eu não enxergo nem a mim. Ai, o louro segura. Cadê? Ah! Eu vou acender uma lanterna! Quem pôs o gatinho para dormir? Ah, espero que durma bem. Fique quietinho. Ah, sim, 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 sim. Miau! Miau! Agora eu sou um felino fofo e dócil. Nunca mais vou atacá-los novamente. Bravo! Iuhuuu! Entrei! Vim lá! Viu que voz engraçada ele tem? Sim, sim, sim. Ah, sim, nem dá medo. Eu tenho um novo animal. Sim, temos um novo amigo. Ah, sim! Como é que vamos chamar ele, é? Sim, sim. Vamos colocar o nome nele. É de... Arnaldo Leopardo. Sim, sim, sim. Leopardo. Ah, não fica bravo não, tá? Uh, muito bom, gatinho. Tchau! Obrigado.